IPTU 2024. Com a sua contribuição, Cuiabá avança. Na qualidade do ensino, na mobilidade e infraestrutura, no cuidado com a saúde da nossa gente. E faz Cuiabá crescer ainda mais. Pagando à vista, você economiza. Garanta um desconto de até 10% em cota única ou parcele em até 8 vezes. O vencimento é 13 de março. Acesse o site. Este ano, o Carnê é digital. Prefeitura de Cuiabá. E hoje nós recebemos aqui no estúdio do RDTV News, uma terapeuta sistêmica que faz um estudo muito legal sobre Enneagrama. Ela vai contar pra gente o que isso significa. Estou recebendo aqui Isabela Girô. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Poliana. O prazer é meu. Já quero começar sabendo de você. O que é, de fato, o Enneagrama? Enneagrama é um estudo de mais de 2.500 anos. E ele vai falar sobre a alma humana. Ele é o conjunto da psicologia com a espiritualidade, demonstrando exatamente as suas ações. É muito cirúrgico. E esse estudo dá pra fazer, você faz um estudo da personalidade de cada pessoa, né? Quando você está recebendo no seu consultório. Como que funciona? É assim, a gente divide os padrões de personalidade em nove números. São nove padrões de personalidade que ele é gerado da gestação aos três anos de idade. E só você pode perceber. A gente consegue, pelas suas características, também notar, né? O seu... a sua personalidade, a sua estrutura. Porque é um jeito muito próprio de agir. Então, nós, como estamos ali do lado de cá, né? Percebendo e te dando a mão pra você se perceber, fica mais claro. Mas uma vez que você compreende o seu padrão, fica muito claro pra você as suas ações, suas reações, como você está na vida. E como que descobrir esse padrão pode me ajudar também no ambiente de trabalho? Processo de autoconhecimento, né? Uma vez que a gente sabe quem a gente é, que a gente conhece os nossos pontos fracos, que a gente se vê de uma forma mais ampla, isso vai me beneficiar. Eu vou estar melhor. E uma vez que eu estou melhor comigo mesma, eu vou estar melhor em todos os ambientes que eu atuo, né? Tanto no relacionamento, quanto no ambiente de trabalho, pro outro. Mas primeiro, pra mim. Hoje a gente vê muitas pessoas adoecendo no ambiente de trabalho, né? Você acredita que se as pessoas tivessem esse autoconhecimento, né? Pra elas saberem seu limite, até onde ir, isso diminuiria tantas doenças ocupacionais que nós temos hoje? Ah, eu tenho certeza. Por exemplo, assim, eu trabalho muito com psiquiatras e lá chega já no processo mais patológico, né? E a gente faz essa continuidade do trabalho, desse processo da pessoa se perceber. E nós temos muita resistência. E quando esse processo, ele é inconsciente, eu vou estendendo aquilo e muitas vezes passando por cima de mim. Quanto mais eu sei quem eu sou, quanto mais eu me percebo em todas as reações, mais esses sinais de alerta, eles ficam claros pra mim. Eu me percebendo, eu me respeito mais. Então, isso sim propicia um melhor bem-estar e uma consciência, né? Uma consciência de limite. Essa terapia sistêmica, ela não é um tipo de terapia, não é como a convencional, com psicólogo, né? Que você faz, às vezes, a vida toda, né? São menos sessões, sessões mais intensas, né? É, assim, a gente costuma dizer que todos nós somos donos de nós mesmos. E a gente tem uma tendência muito grande a arrumar uma muleta. E aquilo parece que nos coloca num stand-by, né? Tipo assim, estou em tratamento. E estou em tratamento nos permite também outras situações. Então, qual que é a proposta da terapia do Enneagrama? Eu falo, né? Do Enneagrama, que é o estudo da personalidade, mais os movimentos sistêmicos, que torna tudo mais intenso, mais claro aos nossos olhos. É você perceber e você é o dono da sua vida, né? Sempre a gente vai falar do livre-arbítrio, sempre nós somos responsáveis por nós e nossas ações. Então, eu não terceirizo isso. Uma vez que você tomou a consciência dos seus padrões e de tudo que está propiciando para você agir daquela forma, você também vai ter o domínio sobre você e as suas escolhas, talvez de uma forma mais consciente. Então, não é necessário ficar a vida toda. Claro que a gente faz ali um número de sessões onde tudo fica muito claro, onde você já pode alçar seu voo solo, né? Mas fica, é mais libertador. Então, assim, você tem a liberdade. Como a gente defende o autoconhecimento, eu entender a minha personalidade, né? Que vai me ajudar muito no ambiente de trabalho, na socialização, em casa. Mas como que eu vou entender a personalidade do outro, né? Porque a gente convive com pessoas, né? E essa é uma parte muito difícil, eu acho, na nossa vida, né? A convivência com outras pessoas, seja em casa, na família, no trabalho, né? A gente sempre está com algum atrito de personalidade. Mas como que eu vou entender a personalidade do outro? O Enneagrama, ele nos dá esse processo que a gente fala que é da compaixão. A gente costuma a medir tudo e a fazer tudo pelo nosso padrão, né? Eu falo que é pela nossa régua. E aí eu olho pra Poliana, por exemplo, e a Poliana tem um jeito que é muito diferente do meu. O Enneagrama nos faz uma analogia que é, tipo assim, uma casa de nove quartos. E que cada um está no seu quarto. Então, cada personalidade está ali no seu padrão. E existe a Poliana lá com a vista dela, que é o mar e, por exemplo, a vista do meu quarto é montanha. E aí eu estou querendo que a Poliana enxergue que é montanha que ela tinha que estar vendo. Só que ela está vendo o mar. Então, esse processo de compaixão, de compreensão do outro, do padrão de comportamento e de ação do outro. O Enneagrama nos propicia isso. Entender que somos diferente, mas que a gente pode somar. E ao invés de eu ver só montanha, eu também posso ver o mar. Então, isso se torna grandioso. Porque, na verdade, nós somos os nove padrões de personalidade sob esse olhar do Enneagrama. Mas por um trauma gerado lá na infância, da gestação aos três anos, isso está muito arraigado na nossa cabeça e a gente passa a ser assim. É muito fácil ser dessa forma. Só que a gente compreende o todo. E entendendo esses padrões, eu começo a perceber a diferença da Poliana. Ao invés de julgar, de me confrontar com ela, eu aprendo um pouco com a Poliana. Então, assim, as minhas ações ampliam, a minha rispidez se torna mais tolerante e todo mundo ganha. Então, conhecendo dos nove padrões e novos padrões também, né? Que é diferente do meu, eu consigo trabalhar esse processo de compaixão do outro. Eu já ouvi uma coisa, você pode nos ajudar, se isso é verdade. Que quanto mais a pessoa se parece com você, mais você... Não vou falar aldeia. Não se dá bem com essa pessoa, porque no fundo ela é igual a você. É, na verdade é assim. Aquilo que me irrita no outro, às vezes as ações do outro que me irritam de alguma forma, é porque eu tenho algo em mim, que muitas vezes eu nego e que eu tenho que trabalhar. O outro sempre serve para mim como um espelho. Bem profundo isso, né? Olha só, para a gente encerrar, a Isa está fazendo um workshop também, né? Para quem quer conhecer um pouquinho mais sobre o Enneagrama, tem inscrições. Fala para a gente como funciona, chama o pessoal também para participar. Ah, tá. A gente faz o workshop. Ele, né? A gente trabalha tanto com a mentoria, né? A mentoria sistêmica, que é você. Então, a gente se abre mais. Como a Poliana falou, é bem profundo as suas questões. E o workshop é para compreender essa ferramenta do Enneagrama como um todo. A gente também ali vai fazer os movimentos também sistêmicos para isso ficar bem claro para as pessoas dessas leis que estão aqui também agindo indiferente da nossa vontade. E é uma forma maravilhosa porque a gente consegue perceber o outro. Então, esse detalhe da compaixão no workshop, ele fica maravilhoso. E são dois dias, sábado e domingo. E é só acessar a linha Desenvolvimento no Instagram que as informações estão lá. Se você gostou da nossa entrevista, deixe o seu comentário aí para a gente e compartilhe muito, viu? Lembrando que essa e outras entrevistas você confere tudo no nosso site.